E aí minha rapaziada, boa boa, tamo iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, GTA SA Vida Real, vamos de marcha, dá atenção rapaziada, e o que que nós tá hoje? Lembra daquele jipezinho que eu tinha pegado pra dar um pião? Porque eu não sabia nem o nome dele até hoje, não sei o nome desse carro aqui, mano, tô com ele de volta aqui, mano, nós tava dando um piãozinho ali, certo? Ó, dá nem pra enxergar, mano, na verdade a GoPro não enxerga, né, vocês não enxergam na GoPro, né, tipo, tem que ficar com um pouco, com a cabeça mais pra baixo, tchauzão, meus caras atravessam até o carro na rua, que isso? Rapaziada, de começo fortalece o nosso trampo, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, demorou? Vamos de marcha, filho, tô indo pra casa, vamos ver o que que nos aguarda ali, meio que eu tô sem ideia, rapaziada, do que grava hoje, mas vai que tem alguma coisa lá em casa pra gente tá fazendo, ou se aparece alguma coisa no meio do caminho, né, mas já para pra fazer. E o bagulho vai que vai, molecote, não se esquece, hein, se inscreve no canal, ativa o sininho, redes sociais vai estar na descrição do vídeo, fortalece o nosso trampo aí também, vou fazer um gato aqui, vou instalar atrás, ainda bem que os caras nem embaçou. Redes sociais vai estar na descrição do vídeo, vamos de marcha, e o carrinho é da hora, rapaziada, ó, bagulho vai que vai, molecote, é bonito, vou deixar a câmera um pouco pra baixo assim pra vocês darem uma enxergada na rua também, né, e eu tô enxergando de boa, tá ligado, mas eu acho que a câmera tá catando no... bem no meio dessa barra que tem aqui, ó, tá ligado, mas acho que dá pra vocês enxergar aí, né. Então, rapaziada, vou ver se, como eu falei, essa semana tem bastante novidade, e uma delas é uma motoca ali que o bagulho tá na bala, hein, motoca, ó, fresca. Acabou de aparecer nas mídias, hein, acabou de aparecer o modelo novo, que a moto já existe há muito tempo, mas o modelo novo dela acabou de aparecer nas mídias e nós tá com ela, hein. É, meus parceiros, o bagulho é louco, mas já tá com ela, vamos pôr na chapa, não é minha, mas o meu pessoal lançou uma. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá ligado, não vai ser nesse vídeo não, porque a moto não tá aqui, tá, ainda vai chegar, vai chegar hoje, provavelmente, mas eu não vou conseguir pegar essa moto aí. Depois eu falo pra vocês que moto que é. Enfim, vambora, vamos chegar aqui em casa, agora vou dar uma acelerada, mano. Marcha, meus parceiros, é aí, já tô aqui de quebrada, hein, já tô quase na porta de casa, e eu vim com o bagulhão, o bagulho rouba a cena, mano, não tem uma pessoa que não olha pra esse carro, porque é difícil, né, mano. O pessoal acha que é um bugzinho, mas não é bug não, mano. Olha lá, ó, sei que o bagulho vai que vai, o motorzão de fusca, vai tranquilo, filho. Esse aqui é carro de guerra, papai, acho que esse carro aqui os caras já usaram na guerra, hein, não é por nada não, mas já usaram na guerra. Eu já cheguei com tudo aqui em casa, vamos guardar agora esse carro aqui bonitinho, sucesso. Olha quem tá aí, ó. Ó, rapaziada, meu sobrinho tá logo aí, hein. A startinha dele tá aí também. É, o molecote tá logo aí, ó. Vou deixar esse carro aqui fora mesmo. Nossa, rapaziada, tive uma ideia. Minha saara tá aí dentro, tá ligado? Vou deixar esse moleque andar na saara, meus parceiros. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vou deixar minha câmera com meu sobrinho junto com a GoPro, tá ligado? A GoPro, o capacete. E vou dar a saara na mão dele pra ele dar um pião, mano. Ele tava enchendo o saco, agora que eu tô lembrando, mano. Tava me enchendo o saco pra andar nessa moto, rapaziada. Agora o moleque sabe andar de start, então saara pra ele não vai ser nenhum segredo. Vamos fazer o seguinte. Na hora que o moleque estiver com a minha moto aí, eu volto a filmar pra vocês. Na verdade, é ele que vai filmar. Eu não vou filmar nada, tá ligado? Depois eu só vou ver como é que vai tá o vídeo. Então, a partir de agora, quem vai gravar o videozão vai ser meu sobrinho. Firmeza? Então é isso, meus parceiros. Até daqui a pouco. Nossa, mano. Será que tá gravando? Acho que deve estar, né? Tava rolando uns números aí. Deixar, né? Vamos ver, né? Não sei se tá gravando. Se estiver gravando, salve, salve, rapaziada. É isso aí. Vou pegar a moto do meu tio pra dar um pião. Deixei mais start lá. Na casa dele. Agora vou pegar essa área aqui. Vou fazer um rolê. Acho que vou aqui pra baixo, hein? Nossa, a moto é mó da hora, mano. Cê é louco. Quem sabe mais pra frente a gente não comprar uma dessa, né? Vou dar uma volta no interior mesmo. Vamos ver se não tá vindo o carro. Vamos ver. Acho que dá pra ir. Vamos embora. Nossa, mano. Essa moto é mó forte, velho. Cê é louco, mano. Primeira vez que eu tô andando na moto do meu tio. Essa moto aqui é da hora, mano. Nossa, que chave, mano. Queria aprender o grau, velho. Ainda vai demorar pra eu aprender o grau. Tá bom. Aqui, ó. Ah, que chave, mano. Olha aí, meu tio é doidão. Ele tá andando logo sem placa, mano. Ainda tô andando sem placa na minha start porque ainda não chegou o documento, né, mano. Mas meu tio já tem essa moto já tem mó tempo, velho. Ele tá andando sem placa. Ele é doidão, mano. Vamos acelerar, né. Vamos acelerar. Nossa, que vontade de dar uns graus, mano. Será que se pelo menos eu tentar puxar, será que ela levanta? Nossa, é muito forte. Nossa, mano. É muito forte. Vou ficar de boa. Vamos virar aqui. Nossa, é mó suave. Cê é louco. Achei que essa moto seria mó pesada. A moto parece que é mais leve que minha start. Gostei. Aí já pensou, tô falando um monte de coisa que não tá gravando, mano. Ah, se não tiver gravando, não quero saber de nada. Sei que eu tô andando na motoca do meu tio. Cê é louco, da hora. Nossa, é mimo, né. Vou passar ali logo nos moleques da escola. Vou dar um salve, hein. Vou falar pra eles que eu tô com a moto do meu tio. Vamos ali na favelinha. Aê, tio. Fica bravo não. Eita, mano. Olha os homens aqui, ó. Nossa, olha os homens atrás de mim. Meu Deus do céu, rapaziada. Os homens tá atrás de mim. Deixa eu tentar dar uma virada antes. Aí, ó. Aí, meu Deus. Logo, Rukan. Oxi, um foi pra cada lado. Oxi, um parou ali. Outro foi embora. Eu vou também. Nossa, mano. Que susto, rapaziada. Meu Deus, mano. Esqueci até o que eu tava falando, ó. Ah, lembrei. Eu vou passar aqui na favela, tio. Se estiver gravando, né. Não sei se tá gravando. Mas se estiver gravando, eu vou passar aqui pra falar com os meninos, hein. Vou mostrar pros meninos. Nossa, olha a fuga. Aita, deixa eu olhar pra frente. Vamos cair. Vou passar rapidinho que meu tio já deve tá doido querendo a moto. Rapidão. Ainda bem que o meu moleque mora na primeira casa aqui, ó. E aí, Gui. Ó, rapaziada. Eita, meu tio tava me ligando, velho. Ainda bem que o Gui tava ali. Deu um salve no Gui. Nossa, agora eu vou embora. Meu tio já ligou bravo. Falei pra ele que tinha passado aqui só pra mostrar a moto pro menino. Aê, da hora, hein. Gostei. Agora eu queria andar no foguetão do meu tio. Meu tio tem aquela BMW lá, meu 250. Aquela moto é muito louca. É a KTM. Nossa. Queria muito andar naquelas motos. Mas acho que ele não vai deixar, não. Mas tá bom. Só de ter deixado andar nessa aqui, já tô feliz demais. Top, top, top. E aí, tira a dona de giro. É, é, é. Eita, eu vou fazer muito barulho aqui na KTM perto da casa da minha avó. Alguém pode vir. Pode ir lá falar pra ela. Vou subir lá pra casa do meu tio. Ixi, vambora. Marcha, minha rapaziada. Finalizando mais um videozão, hein. E aí, será que gravou? Eu acho que gravou, hein, meus parceiros. E agora aqui o baguio é o seguinte. É elas por elas. Moleque andando na minha. Eu vou estar finalizando andando na dele. Já vou logo tirar pelo menos o filtro dessa moto aqui, mano. Não vou tirar o retrovisor, não. Vou tirar o filtro dessa moto. Tirar o filtro da moto com a dele pra ele... Pelo menos ficar um pouquinho mais alegre. Porque ele falou que a moto não tá fazendo barulho, tá fazendo nada. Ninguém escuta ele. Ele falou que levou duas fechadas no trânsito. Aí é osso, né, rapaziada. Pelo menos se tem filtro, a motinha já dá mais uma despertada, né. Já dá mais uma acordadinha. Rapaziada, acho que eu vou deixar o videozão por aqui, certo? Como eu falei, se eu tiver qual novidade ali... Vou tá filmando pra vocês, demorou? É marcha. Forte abraço pra geral. Comentei o que vocês acharam. O meu sobrinho no toque da nave. E é isso. Ó. Levinha. Forte abraço, meus parceiros. Até a próxima. Valeu, falou e fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho